A restrição de circulação no estado de São Paulo entra em vigor amanhã e vai até o dia 14 de março. A medida vale das 11 horas da noite até as 5 da manhã e foi tomada após o aumento no número de internações em UTIs por Covid-19. Segundo especialistas, essa restrição não é suficiente para frear as contaminações pelo novo coronavírus no estado. O objetivo do governo é impedir que cenas como essas se repitam. A partir de amanhã, circulação de pessoas em todo o estado estará restrita das 23 horas até as 5 horas da manhã. Com isso, o governo visa coibir tanto as festas clandestinas como os eventos sociais que estavam ocorrendo durante a madrugada e gerando aglomerações. Segundo o Centro de Contingenciamento Paulista, esses encontros são os principais vetores de disseminação do novo coronavírus. O direito de ir e vir será preservado para aqueles que estão se deslocando do trabalho ou por motivo de saúde. Os serviços essenciais, como supermercados e farmácias, serão mantidos. Agora, estabelecimentos que descumprirem a norma serão multados. Há sete meses estamos tendo fiscalizações, sete dias por semana, já fizemos cerca de 190 mil fiscalizações no estado. 40% das nossas autuações são devidas a essa denúncia da população. Uma força-tarefa entre PROCON, Polícia Militar e Vigilância Sanitária vai intensificar a fiscalização. O PROCON acompanhará a Polícia Militar, que deverá conduzir o organizador do evento até a delegacia de polícia, porque ele estará em flagrante delito. Crime previsto no artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação governamental no sentido de prevenir a propagação de doença contagiosa. Vai ser lavrado um termo circunstanciado, porque é infração de menor potencial ofensivo. E esse documento servirá para o PROCON instaurar um processo e aplicar uma multa que varia até 10 milhões 260 mil reais. A medida foi tomada após registro recorte nas internações de UTI por Covid-19. São mais de 6.600 pacientes. É o maior número desde o início da pandemia. Mas será que restringir a circulação por seis horas, num horário que já estava proibido o funcionamento de bares e restaurantes, vai frear esse ritmo? O professor de Medicina da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, acha que não. É como se houvesse uma nova cepa, a cepa baladeira, quer dizer, uma cepa que contagia mais as pessoas que estão na balada, até mais tarde na rua. Eu, honestamente, não entendo essa premissa. Enquanto isso, nós temos aí uma circulação importante das pessoas, dia a dia, por exemplo, ao ir para o trabalho, ao retornar às aulas, como tem sido observado. E isso não está sendo levado em consideração pelo governo do estado. Para ele, uma restrição entre cidades seria mais eficaz. O governo do estado de São Paulo não está levando em consideração a circulação das pessoas entre municípios, entre regiões. Então, por exemplo, quando vem atribuir, inclusive, a esse avanço da pandemia no estado, a circulação de novas cepas, fica aparecendo para a população que o culpado desse aumento é o aparecimento da nova cepa. Quando, na verdade, o aparecimento da nova cepa tem como causa principal a circulação exacerbada das pessoas. E o que pensam os paulistas sobre a decisão do governo? Existe uma pandemia, a coisa está parecendo que está saindo do controle. Mas aí precisaria... Essa não seria a solução. Seria uma coisa mais ampla. Exemplo dos políticos, exemplo das autoridades. Tem que ter uma fiscalização mais rígida. Porque eu moro aqui e tem festa todo final de semana. Não adianta chamar a polícia que a festa continua. Então, é positivo. Qualquer restrição é positiva. Mas eu achei muito paliativa.